1 Samuel, capítulo 2 O Cântico de Ana Então orou Ana e disse, O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, singidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéreo tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece a baixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem das trevas da morte. Porque o Senhor não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus, troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então, Eucana foi-se a ramar a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Os crimes dos filhos de Eli Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de três dentes na mão. E metia-o na caldeira ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali, a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia, Queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia, Não, porém, as de madar agora, senão, tomala-ei a força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. A mocidade de Samuel Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e, de ano em ano, lhe a trazia, quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve três filhos e duas filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eli repreende os seus filhos. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Profecia contra a casa de Eli Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, Assim diz o Senhor, Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará a Israel. E jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Serte-á, por sinal, que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofne e Fineias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. edificar-lhe ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. um pedaço o que a a a Obrigado.